Namora, mulher casada, é ser muito atrevido, dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do trinta no pé do ouvido? Vê os cartilheiros. Aí os cartilheiros. Você sabe por que os cartilheiros antigamente faziam de pé no chão? É, naquele tablado de madeira. É, que é pé grosso. Isso nasceu com os caboclos índios dançando com o pé no chão e batendo o pé no chão. O cartilho é isso aí, o cartilho é uma dança cabocla por causa disso. E aí vem como é o pagode? O pagode é outra batida de viola. Como é que é? Bora. Christian de Ralf, Moiais. Morena bonita do dente aberto, vai no pagode o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, com essas mocinhas mostrando os cambidos. Com as canelas finas que nem parmigo, as moças de hoje eu não facilito. Eu, mas a minha mulher, fizemos a combinação. Eu vou no pagode, ela não vai, não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem, ela fica, eu vou. Canco montando os amigos, pro meu gato também faço. Na piola eu tenho desembaraço. É coisa que eu acho feio, os violeiros querem abater, mas não fazem moda, mandam fazer. Na batida do pagode, ninguém faz o que eu faço. Nós tão por cima, eles tão por baixo. Tem uns violeiros em São Paulo, vivem fazendo rotina. Eles tão por baixo, o Goiás por cima. Obrigado. 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 Ai, não.